E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como baixar e instalar o aplicativo do Facebook no iPhone de vocês, tá? Primeira coisa, vai vir aqui no campo de busca, vai digitar o nome do aplicativo Facebook, tá? Ali ele já tá no processo de download, você vai clicar em obter pra poder baixar, ó lá, ele já concluiu o processo aqui. Aqui, classificação do aplicativo 2.7 aqui dentro da Apple Store, também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo aí por dentro, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, essa é a pré-visualização aí do aplicativo. Se a gente descer mais pra baixo também vamos ter vários comentários aqui, ó, sobre o aplicativo, tá? E também as informações, né, sobre o tamanho, categoria e compatibilidade do app. É um aplicativo de 241 MB que você pode estar baixando tranquilamente aí no celular de vocês, tá? Olha só, eu vou clicar em abrir aqui pra gente entrar dentro do aplicativo, tá? Existe outra versão também, outra versão desse aplicativo que é o Facebook Lite, tá bom? Que é uma outra opção aí que você pode estar instalando aí no celular de vocês, tá? Ó, o ícone já apareceu aqui, beleza? Então, significa que a instalação deu certinho aqui, olha só, como vocês podem ver. Deixa eu voltar aqui pra dentro do aplicativo, tá? E aqui dentro do aplicativo ele pede pra gente entrar. Você vai colocar o número de telefone ou e-mail e vai preencher a sua senha. Se você não tiver uma conta no Facebook, basta você clicar aqui na opção criar uma nova conta, tá bom? Selecionando essa opção você vai preencher algumas informações aqui que ele vai estar pedindo, né? Vai pedir qual o seu nome, sobrenome aqui também, você vai estar preenchendo aí de forma tranquila, tá? Ó, vou clicar em avançar. Ele vai pedir qual que é a data de nascimento também. Aí você tem que colocar uma data de nascimento válida ali, né? Pra ele poder considerar e aceitar, tá bom? Vai perguntar qual que é o gênero e você vai seguir passo a passo aí até criar a conta de vocês, tá bom? Mas o aplicativo já está instalado aqui, basta você estar acessando ele aí no seu celular. É isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Valeu e até o próximo vídeo.